Como destaque para o nosso vídeo de hoje eu vou estar apresentando os melhores canivetes de aço inox do Brasil falando individualmente de cada um e te ajudando a escolher qual é o melhor para você Bora para o vídeo Fala meus queridos amigos eu sou Michel Mendonça e aqui é o canal Veterinário Mateiro trazendo uma super apresentação de canivetes no aço inox 420 com a trava lockback exceto os dois últimos galera que são diferenciados por isso fiquem ligados e acompanhem o nosso vídeo Começando a lista por um clássico famoso canivete 301 TR Zebul modelo confiável não traz nenhum tipo de furação na lâmina para você estar favorecendo a abertura ainda assim não é difícil você realizar a mesma é uma lâmina que eu particularmente não vejo dificuldade nenhuma em você estar afiando para dizer a verdade é a melhor de afiação dessa lista quando você vai fazer é uma afiação rápida que você faz de forma eficiente vamos realizar um rápido teste de afiação aqui lembrando que essa aqui é uma afiação que eu fiz aqui em casa totalmente caseira sem nenhum tipo de dificuldade traz uma empunhadura confortável e ao mesmo tempo muito seguro o canivete adere muito bem na mão aqui nós temos dois tipos de pegas sendo uma na qual você tem o controle total do canivete para trabalhos e entalhes e outra você segura um pouco mais atrás do cabo você joga mais peso na ponta da lâmina possui um falso fio bem discreto aqui na ponta de sua lâmina de ambos os lados e o formato da mesma é como se fosse uma combinação sutil entre um drop point e um clip point tem um clipe de bom tamanho porém o mesmo vem de fábrica muito fechado apesar de que ele tem uma pressão muito boa mas ele vem muito fechado aqui na pontinha eu tive que pegar um alicate e levantar ele um pouco abrir ele um pouco para que encaixasse melhor nas calças o segundo modelo da nossa lista é o canivete Bianchi Aventura 12909 barra 33 uma ferramenta bem robusta né galera com uma espessura de lâmina que quase chega a 3 milímetros é um canivete que se você olhar bem ele tem uma certa similaridade com o anterior lâmina no formato drop point com uma furação visando facilitar a sua abertura é uma lâmina que tem um bom poder de corte uma afiação bem fácil de você estar fazendo no caso ele não está cortando muito exatamente muito bem porque eu não andei afiando ele porém é uma ferramenta que eu gosto bastante também tem uma certa facilidade de estar afiando mesmo o cabo dele é uma das coisas que eu mais gosto ele é bem arredondado bem abaulado encaixa muito bem na mão você também tem dois tipos de pega aqui uma mais na parte de trás onde você joga mais peso na ponta da lâmina e uma total que você domina todo o canivete para trabalhar em talhes um aspecto interessante é que ele possui os pinos né em alto relevo que teoricamente facilita você fazer manutenções ele possui o maior clipe dessa lista um ótimo clipe na verdade você consegue colocar e tirar com muita facilidade da calça e ele tem uma pressão muito boa como o único ponto negativo a ser citado é que olha só galera a trava dele ó ela acabou quebrando aqui ó ela acabou quebrando então o canivete ainda continua funcional porém ó se eu chacoalhar ele provavelmente foi algum erro de tempera algum problema né lembrando que isso aqui por mais que ele seja bem montado bem feito e tudo são peças construídas né em escala industrial então isso aqui pode ter sido um erro tanto de máquina quanto humano o terceiro da nossa lista é o DAKAL T900 de todos é o que eu acho mais refinado para eventos ele é mais fininho, mais delgado né você consegue observar isso aqui na apresentação dele ele possui uma espécie de curvatura que começa da lâmina e vai até o final do cabo te dando um encaixe cômodo e seguro seu formato de lâmina é um clip point bem sutil em uma lâmina relativamente espessa com uma furação visando facilitar a sua abertura possui um poder de corte monstro lembrando que esse aqui ainda é o de fábrica e em relação aos outros esse aqui foi o que veio com o melhor poder de corte de fábrica viu galera, simplesmente impecável tem um clip de bolso pequeno bem simples mas com uma ótima retenção falando agora do canivete Marroa Barretos ele é o mais parrudo da nossa lista tendo a sua lâmina e a trava uma espessura que chega até 3 milímetros sua lâmina não possui nenhum tipo de furação ou cava para você estar colocando a unha apesar disso ele tem uma abertura bem macia seu formato de lâmina é um clip point bem tradicional quanto ao seu poder de corte ele é muito bom você tem uma lâmina robusta e que ao mesmo tempo ela consegue filetar se for preciso cortes limpos tem uma pega relativamente bem ergonômica com um cabo que começa mais fino e vai ficando mais largo na sua ponta o que melhora a sua ancoragem na mão para você fazer as atividades seu clipe tem um bom comprimento e também uma pressão razoável sem falar que ele consegue entrar e sair de tecidos de forma bem eficiente o próximo da lista é o canivete vinagre nosso Spyderco brasileiro ele é o que possui a melhor abertura dessa lista podendo ser até considerada como um estilo de saque rápido é uma vantagem muito grande sendo que você só precisa utilizar uma das mãos para já abrir o canivete e deixar ele em pronto uso seu formato de lâmina é o Leaf Blade também conhecido como tipo folha muito apreciado para quem gosta de estar trabalhando com couro esse design apresenta supostamente cortes mais precisos visto que a lâmina é mais reta quanto a sua afiação ela veio potente isso aqui é uma afiação de fábrica ele não foi afiado ainda segue cortando, filetando de uma forma muito eficiente quanto a sua empunhadura a gente tem três tipos de pegas sendo uma convencional uma mais avançada e outra que fica mais na ponta do cabo seu clipe tem uma boa pressão e ele é encaixado no cabo por dois pinos diferente dos modelos anteriores a trava dele não fica na ponta do cabo mas mais centralizada no mesmo como única desvantagem sua ponta é muito fina podendo gerar uma quebra dependendo do tipo de escariação ou trabalho que você for realizar apesar da lâmina ser muito resistente nosso sexto canivete é o Ferreira código 152 possuindo uma lâmina no formato clip point muito acentuado um verdadeiro Bowie referente ao seu poder de corte ele está com uma afiação bem básica uma afiação geral que a gente faz caseira mesmo só para você estar utilizando no dia a dia do campo mas que sempre você precisa dar uma manutenção de leve presença de uma furação para estar facilitando a sua abertura assim como o canivete a gente observa que o cabo dele começa mais fino e fica mais largo na ponta permitindo uma melhor ancoragem na mão do operador só que este modelo aqui consegue ser mais confortável por conta dessas ondulações serem mais bem feitas mais abauladas então você tem um encaixe mais cômodo na mão também conta com um excelente clipe para dizer a verdade esse aqui é o melhor da lista ele tem uma retenção incrível galera segura muito mesmo segura muito bem e vocês podem observar que ele é bem aberto então ele entra e sai com facilidade de vários tipos de calças e tecidos variados nosso penúltimo modelo é o canivete esporte ele é o mais pesado dessa lista um modelo mais estiloso urbanizado e tendo uma pegada mais futurista mais moderna sua lâmina é no formato América Tantô ou Tantô Americano muito conhecida por seu uso em defesa pessoal tem um poder de corte top é um canivete que também para afiar eu não tive dificuldade bem legal muito bom mesmo possui um tipo de abertura meio que como se fosse um saque rápido particularmente eu acho bom mas não achei muito seguro apresenta um tipo de trava diferente dos anteriores sendo este o liner lock como outras funções nós podemos citar seu abridor de garrafas um cortador de cinto bem afiado e muito funcional um bom quebra vidros futuramente eu quero estar testando e a presença de um olhau apesar de que quando você fecha o canivete ele cobre o olhau no dorso de sua lâmina também temos a presença de um thumb holder bem pequeno aqui que seria o mesmo que um apoio de dedão quanto ao seu cabo ele é relativamente anatômico com uma boa quantidade de material o que preenche muito bem a mão do usuário e também contando com um clipe no estilo deep hair o que facilita você estar ocultando ele de forma mais eficiente na sua roupa sendo que o mesmo tem uma pressão média ele segura até que bem finalizando a lista com o picafumo da Bianchi a gente observa aqui um design bem rústico algo tradicional a abertura dele é completamente manual exigindo o uso das duas mãos lâmina seguindo o formato chips foot praticamente sem ponta e trazendo um corte aqui na lâmina para você apoiar o seu dedo indicador para você utilizar mais essa pequena pontinha que ele tem para fazer algum trabalho referente a sua afiação ela é simplesmente uma navalha você observa que o canivete desliza pelo papel sem nenhum problema você consegue fazer cortes limpos e muito precisos quanto ao seu cabo ele é simétrico porém ainda assim a gente vê que ele é bem cômodo no momento de você fazer empunhadura possui um clipe inverso que segura bem em diferentes tecidos é um canivete que não possui trava porém a mola dele é muito tensionada você percebe tanto no momento de abrir quanto de fechar ele você tem que fazer uma certa quantidade de força de maneira geral esse canivete aqui é feito para ser exatamente o que ele é uma ferramenta bruta pessoal eu trouxe aqui alguns modelos logicamente eu queria poder ter trazido todos mas não se esqueçam de ver todos os nossos outros vídeos de canivetes em aço inox vindos de barretos e por favor curtam compartilhem e comentem porque isso me ajuda demais um forte abraço a todos e tchau tchau tchau